Instituições financeiras da Rússia agora são obrigadas a recusar transações em que criptomoedas substituam o dinheiro tradicional para o total de nossa zero surpresa. Mas vale a pena entender o que está acontecendo. Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. E o segundo link é referente ao robô de operações que pode ser configurado na Binance. Vamos ao vídeo. Meus queridos, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou nesta sexta-feira uma lei que proíbe criptomoedas como Bitcoin de serem usadas como meio de pagamento no país, conforme revelou o portal de notícias do governo RBC. Com a lei em vigor, as instituições financeiras que atuam no país estão obrigadas a recusar transações onde seja possível utilizar ativos digitais como substituto monetário. É proibido transferir ou aceitar ativos financeiros digitais como contraprestação por bens transferidos, obras executadas, serviços prestados, bem como qualquer outra coisa que permita assumir o pagamento de bens, obras e serviços por um ativo financeiro digital, salvo disposição em contrário por leis federais, diz o trecho da lei. A proibição de hoje chega exatamente um mês depois de o parlamento da Rússia, conhecido como Duma, aprovar em primeira votação o projeto de lei que estabelecia as novas obrigações. A movimentação para criar novas barreiras para o avanço das criptomoedas na Rússia começou no início deste ano, quando o Ministério das Finanças enviou ao governo uma proposta de regulamentação do setor. O ponto central do texto era impedir que os ativos digitais fossem usados por russos para adquirir bens e serviços no país. Apesar disso, a lei não proíbe o uso de criptoativos como instrumento de investimento. E bom, meus amigos, depois de anunciarem um planejamento para a criação de um exchange estatal, que seriam aí bancos disfarçados de exchanges para os desinformados, a Rússia apareceu também com essa. Em todo esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia, a Rússia ficou muito perto das criptomoedas devido às sanções que foram impostas a elas, mas os cidadãos não podem usar criptomoedas no país. Ou seja, o conflito foi iniciado, a população foi a mais prejudicada de ambos os lados e ela viu as criptomoedas como uma saída para se libertar da mão do governo. Agora que a população pode se usar do mesmo artifício, eles não querem que os cidadãos tenham a mesma liberdade. Liberdade e o Estado são dois extremos completamente opostos. As leis são válidas até que eles não precisem quebrá-las. E se precisam, eles mudam essas leis ou melhor, adequam as suas necessidades. Esse é o Estado. E é isso, não esquece de deixar o seu like nesse vídeo. Muito obrigada por terem assistido e até mais!